Eu tenho uma pergunta pra vocês, pra cada um de vocês. Adoro. Se vocês tivessem que escolher um procedimento só, só pode um procedimento facial, um pra fazer, qual você faria, Biel? Só tem um? Olha, difícil, viu? Escolhe um, que você não pode ficar sem. Difícil, como dermatologista que já fez vários procedimentos... Só pode um, Biel. Olha, eu diria, sinceramente, é claro que dá vontade de dizer preenchimento com ácido hialurônico, né? Porque você embeleza e dá estrutura pra face. Mas, eu vou ser muito sincero, não, não é toxina. Eu sou um defensor, assim, demente da qualidade de pele. Acho que uma pessoa que tem uma qualidade de pele bonita, ela chama atenção. Então, talvez um peeling profundo... Peeling, eu achei que você fosse puxar pra lá do escudo, transbordor de colágeno. Segura, Nicola, a marca no programa. Eu sou fã de procedimentos mais invasivos, né? Eu, particularmente. Então, assim, se eu pudesse escolher um peeling profundo... Peeling profundo, gente, é esse peeling que você já vira o de fenol que bombou aí no Instagram. Mas esse peeling é pra você. Pra mim. Esse é o seu tratamento que você não abriria mão. Não abriria a mão. Mas eu também deixo claro, isso não é um tratamento tranquilo. Nem é pra todo mundo. Pelo contrário, é um tratamento bem complexo. Você faz? Não faço. Tenho colegas de confiança e referência que faz e faria com eles. Você já fez, não, né? Não, não. Sem indicação. Ah, tá bom. Ele falou que não vive sem. Não, mas eu... Falei, tá precoce. Mas é porque é um procedimento que você, quando chega a uma certa idade, você tem um ganho, quando bem feito, você tem um ganho, né? Entendi. Importante com ele. E você, Nicola, qual procedimento você não fica sem? Então, bioestimador de colágeno, tá? Que eu falei o nome da marca aqui, não podia. Muito bom, é. Me mandaram segurar aqui, ó. Não posso falar. Mas tem um que eu tava comentando até antes da gente entrar aqui, que é o preenchimento de queixo. Mas você só pode escolher um. Ah, só posso escolher um. Ele quer tudo, gente. Ah, eu quero tudo, né? Porque a gente tem essa estimada de colágeno. Lume, você... Olha, eu acho que de tudo que eu já fiz, o que mais me incomoda, assim, quando eu olho no espelho, quando eu vejo que o Botox tá saindo, toxina botulínica, eu acho que não sei o que tá saindo. Procedimento número um do consultório, né? Eu ia falar. Eu achei que todos fossem responder toxina. Acho que a toxina é o carro-chefe, né? Com certeza. Dos nossos consultórios. E acaba sendo a porta de entrada de muitos pacientes, né? A primeira queixa, que são as rugas de expressão. Eu não gosto de falar que trata o ruga, mas essa organização da dinâmica facial pra você parecer mais jovem, envelhecer menos. Eu vou responder também. Eu fico com o estímulo de colágeno também. Eu queria os dois, o Botox e o estímulo de colágeno, mas se eu tiver que escolher um, eu fico com o estímulo de colágeno. Mas um detalhe que eu acho que é importante pra vocês dois que fazem mais a questão de são injetores e tudo, é a questão do estímulo de colágeno ser um tratamento que não vai ver o resultado ali na hora. Ele tem um efeito melhor depois, não é isso? Você não tá injetando colágeno, você tá estimulando a produção. Então, essa produção, ela demora um tempo, né? Normalmente é um pico aí de dois, três meses pra você começar a ver entrega de resultado, né, Viola? É, e aí a gente volta naquela questão. Nós somos gerenciadores de expectativa. Então, esse que é um procedimento que eu sou fã, porque realmente ele entrega resultados maravilhosos, tem que ser explicado pro paciente que ele não vai ver nada nos primeiros três meses. Então, é muito comum, se não tiver uma conversa franca, que o paciente ligue, fala assim... Gastei dinheiro, não vi nada. Eu nem gosto de abrir tratamento com esse tipo de protocolo. Não, é... Exatamente. Porque o resultado, ele não é instantâneo. Então, mais uma vez, voltamos no gerenciamento de expectativas, né? Que somos acima de tudo.